Salve, salve tropa! Vídeo de hoje vai ser sobre o Rodrigo, influenciador muito famoso, Rodrigo 011 Tem vídeo no YouTube aqui, milhões de visualizações de moto E cara, vou mostrar tudo aqui pra vocês da melhor maneira possível Explicar a situação, que foi o seguinte, ele tava andando de moto E aparentemente ele caiu, colidiu com o carro e acabou sendo atropelado ainda Muito triste aí, mano, a família dele, pessoal tudo chorando aí, mano, com essa tragédia aí Tá ligado? O Rodrigo 011 era bastante conhecido aí nesse meio de moto Ele andava que nem Superman ali, tá ligado? Em cima, mas é foda, mano, moto não é brincadeira Vocês que andam de moto aí, rapaziada, tem que tomar sempre muito cuidado Porque, tipo assim, o carro, tu se segura, né, rapaziadinha com cinto e tal A moto não, mano, você, tipo, você, seu corpo é a linha de frente da parada E eu vou colocar aqui pra vocês, rapaziada, o depoimento da esposa dele, né Então já pega a visão aí do que ela falou E no final do vídeo eu vou dar um pouco da minha concepção e opinião sobre tudo isso Oi, gente Pra quem não sabe, eu sou a esposa do Rodrigo 011 Eu tô sem chão Agora que eu tô conseguindo falar E... O meu mundo acabou Ele era tudo pra mim, tudo Pra quem não sabe, a gente casou recente, em janeiro Mas a gente já morava junto Eu morava junto com ele, com a mãe dele, com o irmão dele A gente morava todo mundo junto E esse ano, depois do nosso casamento A gente resolveu morar sozinho Então, a gente tava morando sozinho, no nosso cantinho Compramos tudo novinho A gente tava muito feliz Fazia três anos que a gente tava junto Mas a gente casou em janeiro A gente morava junto há três anos Porque desde quando a gente começou a ficar A gente já foi morar junto E eu conheço ele há muitos anos Muitos anos A gente se conhecia Mas não tinha tanta proximidade Não eram melhores amigos Mas a gente já se conhecia há anos Tínhamos planos de ter filhos A gente tinha muitos planos Muitos planos Eu não consigo acreditar Gente, eu não consigo acreditar Que isso aconteceu Tem muita, muita, muita gente Me dando força Me mandando mensagem Mas não tem nada que ninguém possa fazer Nada, nada, nada A única coisa que eu queria era ele E ninguém pode fazer nada por isso Então não tem palavras Não tem palavras, não tem Pode ter um milhão de pessoas Pra me apoiar Eu agradeço Mas não tem nada que ninguém possa fazer e falar Porque não vai resolver Tem muita gente falando o que não sabe Nossa, tem muita gente Que é muito sem noção Não sabe o que aconteceu Gente que falou que passou lá Ele tava correndo Segundo informações que chegou a mim Tinha uma outra moto Perseguindo ele Eu não sei se era uma tentativa de assalto O que eu sei É que o Rodrigo sempre foi Muito prudente Ele sempre foi muito prudente Muito Eu sou a esposa dele Então eu sei o que eu tô falando Não queira alguém vir Achar que sabe Porque não sabe Eu sei que ele era uma pessoa prudente E quem andava lado a lado com ele Todos os dias Também sabe disso Quem vai poder falar As pessoas são tão sem noção Não sabem das coisas Que falaram que os dois tinham morrido Ele quem tava na garupa Isso já não é verdade Então não fala se você não sabe Não fala Cala essa sua boca Nossa Tem gente que gosta de cuidar E ainda passa informação errada Quer ir lá comentar asneira E ainda comenta coisa que não sabe Coisa errada Pelo amor de Deus Eu não sei o que aconteceu Eu não sei Eu vou conseguir as imagens Lá tinha bastante câmera Quando eu conseguir Eu vou postar Vou ver, né Se eu vou postar Não prometo Mas eu vou tentar postar Porque tem muita gente Que quer saber O nosso amigo Que tava na garupa Ele é a única pessoa Que pode falar Eu não consegui contato com ele Até agora Porque eu nem imagino Como ele deve estar Ele deve estar traumatizado Anestesiado Ninguém conseguiu contato com ele Ninguém Eu sei onde ele mora Mas eu jamais Vou bater lá na porta dele Forçar alguma coisa Eu quero conversar muito com ele Mas eu vou esperar O momento dele Eu vou esperar Ele entrar em contato Porque eu imagino Como ele deve estar O trabalho do Rodrigo Era com motos Todo mundo sabe E ele nunca Tinha caído de moto Ele nunca Tinha caído de moto Ele ia vender A Hordity Mas ele não quis vender Porque sempre foi O sonho dele Eu sei que tem muita gente Sentindo essa dor Passando por esse luto Mas nada se compara Gente É o que eu tô sentindo Eu dormia todo dia com ele Eu não posso acreditar Que isso aconteceu Eu não posso acreditar Não importa a força Que Deus me dê Eu nunca vou conseguir Superar isso Porra Muito triste essa parada E saber que o moleque Se foi dessa forma Ainda Precocemente A mulher dele Esperando Enfim Muito triste Tudo isso Tá ligado Mas é também um aviso Pra vocês tomarem Bastante cuidado Quando vocês Foram andar de moto E acelerar Enfim Porque A parada não é brincadeira Ele andava Pegava 200 por hora Direto com a moto Fazia acrobacias E ele nunca tinha caído Ele sempre foi um cara Muito prudente Quando se trata De andar de moto Capacete sempre E sempre tomando Bastante cuidado Só que não foi O suficiente Isso não foi o suficiente Tanto que Ele acabou Perdendo a vida E cara Que azar danado A primeira vez A primeira vez que ele caiu Ele nunca tinha caído Quando se trata De andar de moto Ele nunca Não tinha machucado De cair Ele era O toque Quem conhece ele Do youtube De anos Sabe muito bem De todas as caminhadas Dele E o moleque Era o toque Mesmo Tá ligado Mas o globo de moto Uma porra triste Notícia E mano Milhares de seguidores Ele tinha nas redes sociais E acabou partindo Depois dessa tragédia Desejo Que Deus conforte De fato A família dele A mulher dele Os amigos E pessoas próximas Principalmente Os fãs Que faziam De tudo aí Pro trabalho dele Também pra frente Que sem os fãs Não é nada Entendeu rapaziada Mas uma doideira Que Deus conforte geral Papo reto